O que é isso aí? O que é isso aí? Essa daqui é a mesma madeira não Ah, vamos começar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que madeira é essa? Qual é essa aí? Olha isso aí Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL